Séries, cinema, tá tudo aqui nesse canal. Inscreva-se, não perca mais nenhuma dica e participe das nossas discussões nos comentários do vídeo. Hoje eu vou falar sobre um filme que eu acho que você estava esperando, eu pelo menos estava. Blade Runner 2049. A continuação de Blade Runner, não exatamente feita pelo Ridley Scott, mas... Por um cara que a gente gosta muito, Denis Villeneuve, diretor de A Chegada, um dos filmes que eu mais gostei do ano passado. Então, muita expectativa envolvida nisso daí. Se você ler na internet, a sinopse não vai te dar nenhuma pista do que é a história, o que é maravilhoso. Então, eu vou tentar fazer na mesma linha do que é a sinopse, tá? A gente tem a história de Blade Runner, vocês se lembram? Do Harrison Ford, ele caçava androides pra desligá-los. Mas você se lembra mais ou menos disso. Ok. Aí, a gente pula pra 30 anos depois do que aconteceu no Blade Runner que a gente assistiu. Então, 30 anos depois, a indústria que fazia os androides lá, nananã, é desativada. E mais tarde, é comprada por um empresário, visionário, que é o personagem do Jared Leto, que retoma a fabricação desses robôs, né? Perfeitos e tal, mas que não dão problema na Matrix, teoricamente. E aí, tá nessa situação e a gente tem o personagem de Ryan Gosling, que é um Blade Runner. Ele também está ali contratado pra ainda encontrar alguns dos androides remanescentes do passado, que podiam dar ruim, pra desligá-los. E aí, só tem um detalhe, ele também é um androide da nova geração. Isso não é spoiler, você vai ficar sabendo logo no começo do filme. E aí, a gente parte disso daí pra se construir uma história. Já aviso, esse filme é muito longo, tipo, não é meio longo, é muito longo. É um filme longo, takes longos, aquela atmosferinha Blade Runner, de quem assistiu o primeiro, vai bem se lembrar. Mas eu acho que faltou uma edição aí, não precisava ser tão longo assim. Fiquei meio preocupada com o tamanho desse filme, isso atrapalhou a minha percepção final da produção. Outra coisa, não precisa assistir exatamente o primeiro pra entender esse, tá? Ele se explica bem ali, até nas referências que ele vai trazer, você vai conseguir entender, você não vai ficar perdido. Mas se quiser, assiste o primeiro, que é mais fácil. A partir de agora, quem não assistiu, vá ao cinema, decida se quer gastar esse tempão no cinema. Ou, prossiga no vídeo, mas por sua conta e risco, porque teremos spoilers. Eu gostei do filme, num balanço geral, não me arrependi de ter assistido. E eu acho que a gente tem que assistir esse filme no cinema, porque ele se propõe a trazer imagens muito interessantes, né? Essa projeção futurista, pós-chuva ácida do Denis Villeneuve, é bastante interessante. A parte agrícola ali, né? A agricultura científica, sei lá como é que eles chamam no filme. E a visão disso, as cidades por cima. Acho que no outro Blade Runner a gente via muito a cidade por dentro, né? Mas agora a gente tem uma outra perspectiva também. Essas cidades do futuro são muito legais. Mas o Denis Villeneuve sabe deixar a marca dele ali, né? Ele tem uma forma muito particular de lidar com o som do filme. Isso é pelo menos o que eu sinto. Porque se você assistiu A Chegada e assistiu agora a Blade Runner, você vai entender ali uma assinatura sonora dele, apesar de que não é ele exatamente quem faz a trilha, mas é quem mais ou menos define. Eu gosto da estética e dá uma continuidade no que a gente viu no primeiro. Não é um universo completamente diferente. Foi acerto. A história também é uma história super crível. Dá tudo certo. Faz sentido o que ali é colocado, né? A questão dos androides romperem a última barreira, né? Entrarem no milagre do nascimento. E quem seria esse filho e tal? Aí tem aquela pegadinha no final. Ele acha que é ele? Ele acha que é ele? Pode ser ele? Talvez seja ele? Não, não é ele. É a menina. Confesso que uma das partes que eu mais gostei foi quando aparece a Rachel. E é a androide por quem o Harrison Ford se apaixona. Que também seria a mãe, né? A androide que conseguiu parir. Ele seria o pai. Gosto da história da vilã. A super androidezinha nananã, que depois vai ser combatida pelo Ryan Gosling. Eu gosto de tudo, assim. Mas eu não amo nada. Eu não sei. Eu não tive essa... Eu não fui uma boa espectadora, talvez, pra esse filme. Eu não sei. Eu gostaria de ter gostado mais, sabe? E pelo tempo que levou pra assistir, a virada é meio tipo... Ai, não é você. É a menina. Ah, então tá, né? Foi legal? Pegou a gente pelo pé? Talvez eu não tivesse imaginado isso. Sim, talvez. Mas, puxa. Tanto tempo pra isso? Não sei. Fiquei com um pouco de preguiça. E gostei muito da personagem que faz a Claire, Robin Wright. Só que eu também esperava, sei lá, mais. Não sei. Eu esperava mais. É um filme que vai passando lento, vai passando, vai passando. Ele se resolve, mas sei lá. Não amei. Não posso dizer que eu amei. Não posso dizer que eu queria ver de novo. Agora, tem que ver? Não sei. Eu acho que é melhor você ver o primeiro filme. O Blade Runner original. Agora, continua o Manda Denis Villeneuve? Continuo. Acho que ele errou? Não. Acho que ele fez um trabalho honesto. Pra ser uma continuação. Poderia ter sido bem pior. É isso. Tô esperando comentários de vocês. Quero saber o que é que vocês pensaram sobre Blade Runner 2049. Assistam aos outros vídeos do canal. Não deixem de convidar um amigo aqui pra inscrever-se neste canal. Que sempre ajuda a engrossar o papo. A trazer opiniões divergentes. Eu não estou interessada só em gente que concorda. O mais legal mesmo é ouvir quem tem um ponto de vista diferente aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau. Tchau.